O Instituto Datafolha divulgou mais uma pesquisa sobre a corrida pela Prefeitura aqui de São Paulo. Vamos então aos números com Paulo Edson Fiore. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira sobre a eleição para prefeito de São Paulo, mostra o mesmo cenário do levantamento anterior, com três candidatos tecnicamente empatados na liderança. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, tem 23% das intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 22% e o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, também tem 22%. Na sequência, aparece Tabata Maral, do PSB, com 9%, José Luiz da Atena, do PSDB, com 7% e Marina Helena, do Novo, com 3% das intenções de voto. Ricardo Senesi, da Unidade Popular, tem 1%. Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, também 1%, enquanto João Pimenta, do PCO, e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 8% e eleitores que responderam não saber são 4%. A pesquisa também detalhou três cenários para um possível segundo turno. O atual prefeito, Ricardo Nunes, venceria os rivais Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Contra Boulos, Nunes venceria por 49% contra 37% do candidato do PSOL. 11% votaria um branco ou nulo e 2% não sabem. Já contra o influenciador, Nunes teria 53% das intenções, contra 31% de Marçal. 15% disseram votar branco ou nulo e outros 2% não sabem. O outro cenário detalhado pela pesquisa foi entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Boulos venceria a disputa com 45% dos votos contra 39% de Marçal. 12% votariam em branco ou nulo e 3% não sabem. Essa é a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral no rádio e na TV. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores entre terça e quarta-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sobre o número ou sob o número SP03608-2024. Vamos então umas análises a respeito dessa pesquisa. Para a Dora Kramer, a pesquisa Datafolha sobre as eleições municipais aqui em São Paulo traz boas e também más notícias aos principais candidatos. Esse empate triplo que o Datafolha traz, ele repete mais ou menos todas as outras pesquisas e o próprio Datafolha anterior. E esse resultado traz notícias boas e notícias não tão boas para os candidatos. Para o Guilherme Boulos está tudo certo que ele está ali na margem de erro ainda em primeiro lugar. Para o Pablo Marçal, tem o seguinte, o bom para ele é que ele continua no primeiro pelotão. Só que não tem uma notícia tão boa para o Marçal. É que a rejeição dele subiu de maneira significativa e ele também não disparou como era previsto. Agora, para o Ricardo Nunes, as notícias foram muito bem recebidas na campanha. Primeiro porque ele oscilou três pontos para cima. É na margem de erro? É. Mas ele saiu pelo menos dali, dos que estão embolados, empatados, da terceira colocação. Mas o outro aspecto também positivo foi o de que o prefeito não desidratou como de repente se esperava por causa da ofensiva do Pablo Marçal, da oscilação, do apoio oscilante do ex-presidente Bolsonaro e até da adesão ao Marçal do eleitorado, de parte do eleitorado bolsonarista. Então, por causa dessa hesitação, é que o ex-presidente Bolsonaro não é considerado mais o melhor e o maior cabo eleitoral de Ricardo Nunes, e sim o governador Tarcísio de Frentas, que daqui para frente vai reforçar, já tem reforçado, vai reforçar ainda mais a sua presença na campanha e também a pregação do voto útil no Ricardo Nunes, porque a pesquisa de segundo turno indica que o prefeito pode derrotar tanto Boulos quanto Pablo Marçal. Vamos ouvir agora a análise do Cristiano Vilela, começando por essa questão que a Dora levantou sobre esses cabos eleitorais de Ricardo Nunes, Vilela, porque não tem como a gente ter certeza agora sobre uma defesa mais enfática e uma participação mais enfática na campanha dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, até agora quem realmente se engajou nisso é o governador aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Mas quero te ouvir sobre essa questão do Marçal, muitos acreditam que ele ainda está entre os favoritos nessas pesquisas, mas por ter aumentado a rejeição ele teria já atingido um teto em intenções de voto e uma análise sobre Boulos, aliás, estar ainda numericamente à frente dos outros candidatos. Pois é, Lívia, temos um quadro de empate evidenciado em São Paulo, os três primeiros colocados estão em números empatados, totalmente dentro da margem de erro, o que faz demonstrar que existe aí um espaço, especialmente no campo da centro-direita, se somado esses dois candidatos, para eventualmente avançar, especialmente no sentido de um tentar, um buscar tirar votos do outro para esse espaço no segundo turno. O que chama a atenção é que, diante desse empate numérico dos três primeiros, passou a surgir uma eventual possibilidade de Guilherme Boulos não ir para o segundo turno. Muitas vezes se trabalhava com o cenário de que os votos de Boulos, como sendo o único candidato mais forte, mais competitivo no campo da esquerda, estaria garantido, mas, diante desse empate numérico e aí com próprias questões de voto útil e tudo mais, é possível se aventar, inclusive, uma disputa de segundo turno dentro do campo da centro-direita, eventualmente, com Ricardo Nunes, com Marçal, tendo o nome de Guilherme Boulos, não participando desse segundo turno. O cenário ainda é muito incerto, faltam 30 dias para o primeiro turno, tem muita coisa ainda para acontecer, tem Tabatamarau, tem Datena, tem outros nomes ainda importantes no cenário político, vai depender, realmente, da capacidade desses candidatos de construir pontes e de se mostrar, muitas vezes, opções mais viáveis, especialmente no segundo turno. Bom, falamos da eleição em São Paulo e agora vamos falar da eleição no Rio de Janeiro. Teve Datafolha em São Paulo, teve Datafolha também no Rio de Janeiro e Rodrigo Viga vai trazer para a gente todo o panorama apresentado ontem pelo Instituto de Pesquisa. Diga lá, Viga, bom dia. Fala, Colombo, bom dia para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Vou quebrar o protocolo logo de cara para entrar na questão da pesquisa, porque tem operação da polícia acontecendo no Rio, em São Paulo e outros estados brasileiros contra uma quadrilha que transportava drogas, escondia drogas dentro de ambulâncias. O empresário desse ramo é um dos principais altos. Agora sim, vamos falar da pesquisa Datafolha, faltando um mês para a eleição municipal em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o cenário é o seguinte. Segundo esse levantamento feito, com 1.106 pessoas, 16 anos ou mais de idade, nos dias 3 e 4 de setembro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, do PSD, tem 59% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, com 11%. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 6%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, 2%. E aí vem a turma de 1%. Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do UPI, Carol Esponza, do Partido Novo. O outro candidato, Henrique Simonardi, do PCO, tem 0%, ou seja, não teve manifestação de intenção de voto. Temos ainda um número significativo de brancos e nulos, ou as pessoas dizendo que não vão votar em nenhum dos candidatos, 11% e 7% ainda estão em dúvida, ainda estão indecisos. Em relação a outras pesquisas e outros levantamentos, que a gente pode dizer o seguinte, que aparentemente o prefeito Eduardo Paz, que tinha mais de 60%, nessa, do Datafolha, aparece abaixo dessa faixa, 59%. E o Alexandre Ramagem, deputado federal do PL, que estava abaixo de 10%, agora aparece com 11% no levantamento do Datafolha. Pode ser, segundo alguns especializados, já o início, né? O sinal do início, o reflexo desse início de propaganda eleitoral, gratuita no rádio e também na televisão, meu caro Colombo. Valeu, Viga. Deixa eu ouvir também o Vilela a respeito do Rio de Janeiro, porque lá, não é, Vilela Terra, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramagem super identificado com o ex-presidente, com a família Bolsonaro como um todo, mas até agora, para o Carioca, está prevalecendo a avaliação da administração Paz, né? Está difícil para os adversários pegarem o prefeito. Pois é, no Rio de Janeiro fica uma demonstração muito explícita de que eleição municipal é eleição municipal, eleição nacional é outra coisa. É evidente que a classe política, o segmento político, fica trabalhando bastante nesse período de eleições municipais, pensando especialmente nos cabos eleitorais importantes que se possam ter para as eleições de 2026, para as eleições gerais. No entanto, de uma forma geral, o eleitor é mais pragmático nesse momento e analisa votando, pensando na realidade do seu município. Por mais que bons cabos eleitorais sejam valiosos, mas nesse momento vale uma análise de administração. E Eduardo Paes conseguiu, ao longo desse período de gestão à frente da prefeitura, de alguma forma, não se posicionar tão explícita, tão escancarada para um dos dois polos opostos da política e, de alguma forma, acaba conseguindo ter respaldo, seja no campo conservador, seja no campo progressista, seja naquele eleitorado também, que já o colocou no primeiro mandato à frente da prefeitura do Rio de Janeiro.